Um sonho antigo que agora está saindo do papel. As obras do Congódromo de Vila Bela da Santíssima Trindade estão a todo vapor. O governo de Mato Grosso investe na obra mais de 8 milhões de reais. Aqui onde está sendo construído o Congódromo, será utilizado como um centro multiuso para a realização de atividades artísticas e também para a realização da Festa do Congo, que é uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas de Mato Grosso. O governo do estado está fazendo justo com o investimento dessa história de mais de 8 milhões de reais. Uma cidade histórica que aqui tem grandes apresentações culturais e o Congódromo vem para embarcar toda essa festividade que acontece aqui no estado e também no município com as apresentações do Chorado, do Congo, a apresentação também do Choradinha, enfim, vários grupos regionais aqui. A Festa do Congo representa uma luta dramatizada em que dois reinados africanos disputam o poder com reis e embaixadores. A dança chegou com os antigos escravos e seus descendentes mantiveram a cultura ancestral. Uma instituição que vai dar qualidade às manifestações culturais do nosso povo, da nossa gente. E agradecer mais uma vez também ao governador, ao vice-governador, que entenderam a necessidade disso, uma obra que foi prometida há décadas, uma esperança do nosso povo e agora não, vai ser realizado, está sendo realizado. Legenda Adriana Zanotto